Fala molecada e ai um beleza aqui quem fala é o falcão e hoje eu vou ta ai jogando de anjo master com 126 de hp ta ligado opa já levei um já cara anjo master é louco em mano putz grilo cara depois dela eita porra sai ai não não 120 faca vindo faca ó filmei ainda em eu vou sair daqui eu vou atrás de vagabundo porque vagabundo tá ligado e vai vim aqui esse nazarenda então bote a cara negão o caralho caramba o que que é isso gente cê viu isso caralho mano olha meu ping que lindo caraca vamos perder mano ó não só não manja muito da da range master não cara quem manja bastante da range master é meu irmão o falcão e ele é o que ele que manja das paranóias da range master eu sou mais a leoness mas hoje eu vou ta jogando com ela ai porque comprei um dia dela só e eu não quero perder e vamos lá já que to com ela vou gravar então e foda-se o resto ta ligado que eu não sou muito não sou do peitão sou 120 manso peitão né já viu isso opa aaa fui caçar o cara lá perdi o da minha mira e tamo indo putz tamo 22 barra 13 opa tamo com uma mais né pode não falar nada vouchar cara vouach a cara vou acachar não 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 stimulation haha malandre Benjamin fala malandrena Caralho, Nelandra Puta, mano, só tô... Porra, mano, os caras tão de colete, porra É Eu dei um tiro Bonito Meu Deus Da onde que vai existir Jesus Ó, 120 tá vindo por lá Ficar esperto com esse Manolo Porque esse Manolo é louco Eita porra, mano Jesus Nice, meu garoto Carinha me salvou ali, hein, pessoal Opa No meio da xoxota Xoxota xote Xoxota xote Bagulha treta com xoxota xote Olha, já tiraram bota E eu matei ele, doido Brinca com a criança Rangemaster 338 Essa Rangemaster aqui é louca mesmo, hein Bagulha treta com ela Bote a cara, bote a cara Caralho E eu tô em 5 barra 4 Puta, se eu tivesse tido L11 Era outra coisa Mas tudo bem O negócio que vale é se divertir 120 malandro Vem cá Matei você Oh, vou cuidar aqui, né, velho Eita porra E o bagulho já vai acabar Faita 29 segundos E o bagulho é treta Podia vir um piercing shot, né Só pra fechar com chave de ouro Mas, tá louco Bote a cara, bote a cara Jesus, mano Bando o cara bota a cara E eu que levo o headshot Não dá pra brincar Coisa dessa Alanada E vamos que vamos Vamos zoar aí, né, porra 4 E ganhamos dessa vez E é isso aí É, não fiquei no primeiro lugar no jogo Mas tô aqui em primeiro lugar na sala, né Mas tudo bem E é isso aí, pessoal Só mais um vídeo aí Só pra curtir É, vídeo de Rang Master Meu amigo já veio pro meu lado É safado O Alex Luiz Mescola E só pra zoar mesmo Só pra aproveitar aí, ó Rang Master 2018 Se gostou, dá um like Se não é inscrito, se inscreve Obrigado pra todo mundo que, ó Vem meus vídeos e curte aí a zoação Desculpa os palavrão e a besteira Mas o resto que se foda Valeu Até outros vídeos E foda